Um misto de muitas emoções, ao lidar ao mesmo tempo, né? Desde 2021, lembrando, você descobriu primeira vez, você já passou pela terceira vez, então, entre cirurgias e tratamentos descobertas, né, do tumor, graças a Deus retirado. Mas, assim, você passou por preconceito, pelo que vocês falaram. Sim, nossa. Opinião errada, né, médica, aí você teve que buscar uma segunda opinião que resolveu o seu problema. Preconceito profissional. Profissional. Também. No profissional, qual que foi o teu problema? Foi demitida. Você foi demitida no momento de tratamento? Durante o tratamento, fazendo quimioterapia. É algo que, por lei, não se poderia, né? Não. Mas disseram que poderia. Sabe? Simplesmente, eu tava no meio de tratamento e... Aí só me disse que ia cortar gastos e ia cortar eu. Simples assim. A pessoa tava fazendo o químio, aí o fulano, depois faça o favor, passa aqui. Qual era a sua profissão? Ai, pode falar? Não, a profissão pode falar. Vai gerar uma polêmica. Não, mas pode falar. Não, mas é... Ela trabalhava na igreja. Trabalhava na igreja, sacristã. E aí foi demitida. Mas aí você... Nossa, eu fiquei arrasada. Tipo assim, ficou sem chão, né? Porque no momento do tratamento, precisando do dinheiro, porque mesmo tendo tratamento pelo SUS, deve terminar de ter médio. Você sai da porta de casa, você gasta, né? Fora a sobrevivência diária, né? Fora a dignidade, né? Fora a dignidade. Eu me senti muito mal. Aí, nossa, me baquiou. Muito. Meu Deus. Fique chocado, pode ficar. Aí eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus do céu. E isso não te fez perder a fé? Não me fez. Não me fez. Porque isso foi um homem que fez, né? Não foi Deus. Não foi Deus. E eu fiquei muito baquiada. Mas não perdi a fé e não perco jamais. Isso aí ele vai prestar conta depois com Deus. Né? Quem fez isso. Porque eu falo assim, só quem passa, sabe? Aí você, quando você pensa que você vai ter um apoio, assim, do nada, você... Tchau. Você não tá prestando mais. Você tá na vista. Você conseguiu algum recurso? Eu falo pelo próprio INSS depois, por conta de estar em tratamento? Ainda não. Não, porque na época que eu ia encostar e a pessoa me orientou a não encostar, porque eu trabalhava terapia. Aí depois me manda embora. A terapia mandou ela ir embora. Eu fiz a terapia de choque. Choque de realidade, minha filha. Choque de realidade, que eu não desejo pra ninguém. Falo assim, nossa, quem já tá passando, né? Fica tão debilitada, assim, emocionalmente, que mexe com o emocional da gente. Eu falo assim, a gente procura ser forte, mas tem hora que você dá uma escarrapada e cai, mas ele logo levanta, né? Você buscou auxílio jurídico depois? Eu falo até pra tentar ver essa situação com o INSS. Sim, busquei, busquei. Hoje, conseguiu resolver. Consegui, graças a Deus. Enquanto você tá em tratamento, né? Porque tem que lembrar que o pessoal também tem direito, né? Tem direito. Então, uma dica pra quem está em tratamento e está trabalhando. Não trabalhe, encoste, porque senão pode escorrer os riscos de você mandar embora. Qualquer hora. Não existe orientação para não se afastar. Não existe orientação pra você não se afastar. Você deve afastar e exigir o seu direito. Eu confiei, né? Na... Na boa fé. Na boa fé e na... E confiei, assim... Eu falo assim, não esperava passar isso jamais na vida. Não num momento desse, né? Então, eu oriento quem estiver passando, se estiver trabalhando, confie desconfiando. Porque quem menos você espera pode dar uma rasteira. Gente, eu tô chocada até agora. Cadê o efeito virado? Mas todo mundo fica, todo mundo fica, Nayara. Todo mundo fica. É coisa... Por isso que eu falei, assim, a gente fala profissão ou não fala. O podcast tá aqui pra isso, pra contar. Quem não quiser ouvir, simplesmente sai da rasteira. Se eu não me engano, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Exatamente. E você vai vendo a vida como ela é. Ai, quando você vê mesmo, você fala assim, meu Deus. Meu Deus. Que ponto chega o ser humano, né? Então, uma dica. Confie desconfiando. Confiar somente em Deus. E se a pessoa teve o direito dela desrespeitada no momento em que ela... Procurar seu direito. Procurar seu direito. Que ela está debilitada de saúde, tem direito ao afastamento, tem direito a procurar o INSS. Procure, então, atendimento jurídico, né? Exatamente. É importante a pessoa ser orientada em um momento desse. Porque, como minha mãe tava vivendo, assim, uma turbulência, fazendo quimioterapia, passando por isso, aí ocorreu isso, ela ficou muito fragilizada. Tipo assim, muito, Nayara. Tipo, muito mesmo. A minha mãe, eu achei que ela fosse entrar em depressão. Não tô brincando. Eu fiquei muito preocupada. Eu já não sabia o que eu fazia, o que eu falava, aonde eu corria, o que eu achava. Sabe? Eu fiquei realmente muito perdida. Porque eu falei, gente, eu preciso ajudar a minha mãe. Ela vai entrar numa depressão. Porque ela se sentia humilhada, né? Quinze anos de trabalho. Um momento que... Cada vez que a gente mais ajustava. É, se dedicando. E era um lugar que ela amava, se sentia bem, né? Até porque é um lugar que a gente espera acolhimento, empatia. E ela recebeu totalmente ao contrário, né? Então, a conta não fechou, sabe? Não bate. Mas, enfim. Então, eu acho que se ela não tivesse ali uma rede de apoio, se eu não tivesse ali falado na cabeça dela, hoje, eu não sei se ela estaria aqui pra contar a história. Porque ela ficou muito mal. Tanto é que, em março, isso aconteceu em... Fevereiro? Fevereiro. Em fevereiro. Ela estava fazendo químio. Ela terminou a químio no finalzinho de março ainda. Então, ela foi aguentando a químio com esse peso psicológico na cabeça. E aí, no finalzinho de março, terminou a químio. Fez os exames em abril. Ok. Assim, né? Aí, em junho, de novo. Então, acredito eu que o psicológico ficou, assim, completamente perturbado, sabe? Porque a pessoa... O sentimento de humilhação é muito triste, né? Vindo de uma pessoa, de um lugar que você não me espera. De 15 anos de trabalho ainda. Exatamente. Eu não tive apoio psicológico. Então, eu falo assim, o apoio psicológico é muito importante. É. O psicológico que eu tive foi um pé na bunda. Sim. Então, aí eu falo assim, pra quem tá passando, não confie. Confie desconfiando. Porque a gente não sabe até que ponto é a maldade do ser humano, tá? É, cara... Escó... Um... Obrigado.